Uma letra N vermelha se desdobra em um espectro de cores. Uma série Netflix. É dia, fronteira Brasil-Paraguai. Uma caminhonete preta com insu-filme se aproxima do controle de migração. A caminhonete é sobre a ponte da amizade. Primeiro passo fora de casa, hein, irmão? A gente nunca esquece, tá ligado? Você achou que ia chegar tão longe, irmão? Tá ligado, né, irmão? Nem o céu é limite pra nós. Paraguai. Marche boa. Em uma rodovia vazia, a caminhonete passa por uma placa. Pedro Juan Caballero, 103 quilômetros. Um homem de cavanhaque dirige. Ao lado dele, Messinho dorme. Nando no banco traseiro. Uma caminhonete branca da polícia passa pela placa e pisca os faróis para a caminhonete preta. Moïo, moïo, moïo. Polícia, mo... Onde? Polícia, ali atrás, cara. Ei, caralho. Será que moïou pra nós, né? Nando olha pra trás com os olhos arregalados. Para. Gosto do costeiro, vai. A viatura os ultrapassa. O motorista para a caminhonete preta no acostamento. A viatura para logo à frente deles. Nando ofegante no banco traseiro da caminhonete. Um policial branco de topete preto desce da viatura com a arma em puro. Um policial mais jovem desce do carona. Messinho faz joinha para o policial de topete. O mais jovem se aproxima da janela dele. Olá, que tal? E por que tão rápido? Ah, negócios urgentes, se é que me entende. Su documento, por favor. Ah, sí, por supuesto. Acá. Dá o documento para o policial que faz que sim com a cabeça para o outro. Messinho faz joinha e o policial de topete bate continência sorridente. Tranquilo. Tranquilo. Vamos. Vamos a escoltarlos. Pero más despacio. Ah, sí, sí, por supuesto. Sí, como no. Despacito. Não queremos atenção. Claro. Por supuesto. O policial jovem encara Nando longamente. Nando desvia o olhar. O policial se afasta e Messinho bate continência. O policial de topete responde a continência. Os dois entram na viatura. Nando no reflexo do retrovisor. Imagens com cores fortes de Nando ao lado de Donnie e Rita. Sobre eles em letras brancas, baseado em ideia original de Pondizila. Sintonia. Saída da igreja. Mas, senhor irmãos. Conquistando as ovelhas, vereadora? Tô tentando. Eu acho que a palavra do culto foi pra você hoje, viu? Você acha? Eu acho. Um jovem de boné observa a bicicleta. É, eu sei. Não senti Deus falando comigo. O que? Davi Golias? Completamente você, Rita. Rita e Levi passam pelo jovem. Paz, senhor. Paz. Tá pronta pra derrotar o gigante? Nem comecei a escrever ainda. É minha defesa pra candidatura. O jovem pega uma bicicleta. Tanta coisa acontecendo. É, eu sei. Mas agora é hora de você focar em você, Rita. Daniel vê o jovem empurrando a bicicleta. Ô, menino. Ô, moleque. O jovem corre. Não acredito. Ô, segurança. Tá roubando a bicicleta, senhor. Solta a porra. Segura ele aí. Sai, caralho. Solta. Para quieto aí. Para quieto aí. O que você tá fazendo aqui, moleque? Você não tá aqui não, né? Então é você que vem roubar as bicicletas dos irmãos aqui na igreja? Você não teme a Deus? Não roubando nada, não. Emprestaram ela, pô. Emprestaram? Quem emprestou? Ué, o Guilherme. Guilherme? Eu não conheço nenhum Guilherme aqui, não. Calma, gente. Vamos tentar resolver isso numa boa. Ô, Daniel, essa bicicleta aqui é minha, Daniel. Talvez eu tenha pegado errada, mano. Emprestaram ela, pô. Essa não é a primeira vez que você vem roubar. Fala a verdade. Daniel, você não sabe se é ele. A bicicleta já não tá aqui? Libera o irmão. Valeu aí, Rita. Ué, você me conhece? No Instagram eu sigo você, você é foda, pô. Solta ele. Pode soltar. Você vai prometer que não vai roubar mais ninguém aqui na igreja. O que que houve? O gato comeu a sua língua? Promete, seu moleque nóia do diabo. Seu paluco. O que é isso, pô? Daniel, dá um tapa na cara do jovem. Leva lá pra fora agora. Leva lá pra fora agora. Leva lá pra fora. Não se bate na cara de homem, não, porra. Daniel, você não devia estar batido nele. Eu só fiz o que o pai desse sujeito nunca fez. Você nem conhece a história dele, Daniel. Ele só um garoto. Ele não é um garoto, não, Rita. Ele é um ladrão. E ladrão eu não defendo. Então tá bom. Rita sai. Levi encara Daniel. O que você fez, cara? Tony, Marcão e dois homens na van. Aí, já já a gente tá chegando, hein? Aí é só passar com as bailarinas, definir o look e às 18 a gente parte show. O último foi foda, mano. Mas isso vai ser mais foda ainda, porque quando é casa grande é sempre mais da hora. Tá, São Paulo ainda que o pessoal já te ama, velho. Esquece. Aí, ó, contratante ligando. Vai reclamar do horário, aí o Marcão vai ter que passar uma lábia nele. Fala, meu querido. Como é que é? Tá, mas já tá certo isso aí, é certeza? Passou pro Luan. Beleza, então valeu. Valeu. Ih, tio. O show caiu. Cancelado. Como assim cancelado, Marcão? Véio, o Luan vai falar contigo. Ele explica isso aí. Não, fala você. Você quer ouvir o que o cara falou aí? Falou que não vendeu. Os ingressos ficaram lá, tô encalhado. Mas acontece, velho, de boa. Não, não é possível. Ô, Luan, quero saber quem é que fodeu com o show, mano. Não, Doni, aguenta firme aí. Essas coisas acontecem mesmo. Tá bom, Luan, mas de quem que é a culpa? Fala. Você virou astro, o cachê acompanha, você sabe disso. Não vendeu o suficiente pra te pagar. O que que não vai fazer com a carreira agora? A carreira não precisa fazer nada. Relaxa, tem tudo planejado pra você. Agora a gente vai avisar seus fãs e eu vou colocar no Insta da Bangloco também. Tiração do caralho, vou ter que avisar na internet, mano. Mó vergonha. Falou. Pedro Juan Caballero, Paraguai. A caminhonete preta para diante de um clube com o letreiro La Otra Night Club. Dentro, uma mulher morena de maior fio mental e com um grande decote faz polidense. Ela balança o bumbum. Com sandálias de salto alto, anda ao redor do mastro do polidense. Messinho e Nando na boate. Que tal, coração? Você gosta da bagunça, né, Messinho? Porra, e não, né? As cruzes é uma fronteira pra quê, irmão? Tá ligado. Depois da fronteira, tudo pode. Nando, fita a mulher de maior fio dental que segue dançando. Ele e Messinho no balcão do bar. Ah, né, ó. Aponta um óleo. Augustinho. Se liga, irmão. Aqui é tudo nosso, tá ligado? O cara é sobrinho do senador. Augustinho está em uma mesa. Messinho, como você vai? Agostinho, bem. Muito bem, muito bem. Traga aqui comigo. Nando. Nando é meu novo sócio. Rigoroso. Aceptas um trago? Sim, bem. Então, por favor. Um whisky. Sempre. Por supuesto. As pernas de uma mulher com tatuagens na roxa. A mulher de maior fio dental vence. A mesa de Augustinho. 3 milhões de dólares em total. O preço é fixo, mas do bom. Sim, sim. Por favor, do bom. Comprar em dólares é sempre uma merda. Nando olha o celular. Pero ganhar... Rapaziada, vou resolver um assunto aqui. Agostinho e Nando apoia os braços no balcão do bar. Um homem limpa o balcão com um pano. Nando observa. Recordação de Nando criança. Nando, né? Isso. Aqui quem manda é o tempo. Quanto mais agilidade, mais rápido sai. Mas aí, tem que ter qualidade também, para os caras encostar de novo. Tem uns que lavam o carro duas vezes por mês. Tá vendo esse carro aí? Uma picape vermelha. Vamos começar do zero? Nando assente com a cabeça. Primeiro a mangueira vape. Mas fica atento com a água que é caro. Não é de graça, não. Já vem jogando sabão. De novo, economiza que tá caro. É papo. Esfrega o carro. Vem com o aspirador, passa em tudo quanto é canto. Já vem com a roda, vem no óleo diesel, passa o pretinho. Cuidado que essa porra é cara, não pode gastar. Pra finalizar, bota o cheirinho no retrovisor. O nosso lixo com o logo pra cima. Põe um saquinho de lixo no câmbio. É isso. Dá pra pagar 15 reais por dia. Dá pra te dar 400 reais no mês trampando. Pô, obrigada pela oportunidade. É, você acha que ia ser ruim se eu ganhasse um por carro? É, moleque. Se continuar pensando assim, vai longe, hein? Aí, ó. Mete marcha até o primeiro ali, ó. Na boate do Paraguai, Nando olha o homem limpando o balcão. O policial de Topete chega à mesa de Augustinho. Olá, Quarte. Como te vai? Sienta-te. Olá, que tal? Quem? Ah, Nando é meu sócio. Nando e o policial se encaram. Recordação. Na rodovia, o policial bate continência. Na boate, o policial com um sorriso no rosto. Por favor. Augustinho, o policial, Messinho e Nando à mesa. Algum problema? Augustinho volta a encarar Nando. É um dos nossos. É amigo. Sim, sim, sim. Como não? Ele disse que ele é camarada. Uma mulher chega com bebidas. O que é que tá brigando, né? Tamo na Vila Áurea, não, caralho. Esse cara vai ficar sempre aqui? Não sei, porra. O cara recebe na mesa quem é da confiança dele, caralho. O cara é fechamento, né? Com certeza tá fazendo nossa segurança aqui, tá ligado? Hein? Agostinho. Muitas de as chicas são brasileiras, ah? Dime. Te gostou, ah? Muito, muito. E então, trato hecho? Hecho, coate. Perfecto. Agora o meu parceiro vai enviar os chicos a revisar a mercancia. Perfecto. Hecho, hecho. Doña em casa. E é, rapaziada, me se dando na voz daquele jeitão, como é que vocês estão bem? Porque eu tô ótimo. É o seguinte, o show caiu, mas eu tenho muita novidade pra vocês. Não se preocupa que tá tudo certo. Daquele jeitão, um beijão. É nóis. Tá vendo? Ficou perfeito. Mas não faz essa carinha, não. É, acho que o meu público cansou um pouco de mim. E você vai cansar também? Para de drama. Eu amo você. E aqui, o pessoal da campanha oficializou a nossa hashtag. Tá preparado? Hum. É Dolly. Doni, Thalys, entendeu? Entendi. Ele senta ao lado dela no sofá. Casal engaja, né? Aham. É uma das minhas maiores campanhas. Acho que minha também. Ele recosta a cabeça no peito dela. Amanhã eu vou num kart com os parceiros. Só tô meio a pá dele ficar falando do show, sabe? Nada a ver. Vai estar cada um falando da sua vida. Eu posso ir lá amanhã. Tá de boa. Ah, não sei se compensa. Eu vou passar lá rapidão, depois vou resolver uns bagulho lá na bang. Tá? Tá bom. Te amo. Se beijam na boca. Em um hangar, Nando vai até um homem branco alto, perto de um pequeno avião. Opa. Satisfação. Satisfação, Borges. Nando. Nando. Badá falou que você é de confiança. Então confio de volta. Qual que é o serviço? Trazer uma tonelada do Paraguai. Uma tonelada? Pô. Pô. Pô, essa quantia é treta, hein? Tem que ir com o mínimo de gasolina possível. Senão a aeronave não aguenta. Mas dá. É arriscado. Mas você consegue? Conseguiu, eu consigo, né? A única coisa que pode acontecer é você ficar sem a mercadoria e eu ir pro saco. Mas dá. Só vai sair mais caro. Isso ainda é problema, parceiro. Daqui três dias mando o meu funcionário aqui pra te ajudar com a carga e as coordenadas eu só passo na hora, entendeu? Fechou. Então é isso mesmo. Nando e Borges, apertam as mãos. Vem cá, você trabalha pro Badá? Trabalha pra mim mesmo, rapaz. Falou. Saquei. Nando vai embora. Diante de uma casa sem reboco, uma faixa com a inscrição por uma melhor regulamentação das visitas nos presídios federais. Rita acorda e pega o celular sobre a mesa de cabeceira. Põe o celular sobre o peito e fecha os olhos. Letreiro. Levi. Mensagem recebida. Oi, Rita. Tudo bem? Eu... Eu preciso da sua ajuda. Você pode me ligar quando der? Oi, Levi. Em casa, Donny abre uma foto dele no Instagram com um grande relógio. Abre mensagem de MC Kekel. E aí, papai? Vamos fazer um x1 então, apostando o Rolex. Quem perder, entrega o relógio. E aí? Vai ficar em dungeon? E aí, mano? Firmeza? Demorou? Tu precisas andar, distrair da mesa? Fechou, vem encostar. É nóis. O carro de Daniel com o vidro quebrado. Dá pra acreditar? Ele arremessou uma pedra na janela, gente. É, o ladrão da bicicleta. O Kleber. O que que tem ele? Foi ele que fez isso. Um diácono da igreja viu ele correndo. Você já imaginou se a minha esposa ou a minha filha estivesse aqui dentro? Misericórdia, eu não gosto nem de pensar. Engraçado que você não pensou nisso ontem, quando agredi um menino. Olha, Rita. Ele tava roubando. Eu me exaltei. Será que esse rapaz vai me perseguir, vai me ameaçar, qualquer coisa do tipo? É, Rita, eu falei pro Daniel que você tem aqueles contatos. Aqueles. Olha só, Daniel, eu não vou ter como te ajudar. Eu não conheço esse menino. E eu também não tenho nenhum tipo de contato. Ô, Levi, deixa pra lá. Minha irmã não pode ajudar a gente. A paz do senhor. A paz. Ô, Rita. Eu não quero que você deixe de ajudar o Daniel por minha causa. Ou pela maneira que a gente terminou. Ai, Levi, sério. Tenho problemas mais importantes pra resolver. É o Clayton, né? É óbvio que é o Clayton. Você sabe o que eu tô passando, Levi. E mesmo assim, você quer que eu procure o crime pra resolver esse viola do Daniel? Rita, que você é a única pessoa que eu conheço, que conhece os dois mundos. Você quer que eu ajude um cara que agrediu um menino daquele jeito e ainda ache que tá certo? Que ele ache que tá certo! É, o Daniel é um explosivo, Rita. Ele até perdeu um cargo no ministério já por causa disso. Mas ele é do bem, Rita. Ele é um dos nossos. Só a situação que foi errada, tá? Enfim, meu medo é que esse menino volte aqui e a situação piore. Só isso. Eu vou pensar. Homens armados. Nando desce do Porsche. Um homem careca passa o celular pra ele. Salve, irmão. Quem chega é o ND da Vila Áurea. Salve, ND. Quem tá é o Boi. Irmão, vamos resumir rapidão? Então a minha parte da merreca já tá na mão, entendeu? É isso aí, irmão. A operação tá a milhão, tá ligado? Boa. Você é malandro, não pode errar. Fica atento com os cagoias, hein? Você lembra do rato, né? Tô ligado, irmão. Aqui é um olho aberto, outro fechado, parceiro. É isso mesmo, aquele bico lá mereceu morrer. Então esse dinheiro aí na confiança, porque você já fortaleceu nós aí, certo? E outro, irmão. O dia que eu precisar de você, eu espero a mesma atitude, hein? É isso aí, Boi. Focha o braço, irmão. Qualquer coisa dá um salve. Fechou. Devolve o celular pro homem careca. Bom dia aí, rapaziada. Doni e outros jovens caminham em uma pista asfaltada. Usam macacões de kart. Um jovem de cabelos baixos dá uma rasteira entre aquele que se desequilibra e sorri. Kekel passa a mão nos dreads pretos com pontas loiras. Duas jovens andam com o grupo. Kekel senta-se em um kart com o número 30. No kart 25, Doni sorri. Kekel e Doni colocam balaclavas brancas. Kekel está com os dreads sobre os olhos. Ele os ajeita pra dentro da balaclava. Kekel e Doni se encaram. Uma das jovens fecha o visor do capacete. A outra segura o volante. O grande relógio prateado entre a luva e o macacão azul de Doni. Um grande relógio dourado entre a luva e o macacão branco de Kekel. De capacetes, os dois se encaram. Jovens assistem apoiados em um guarda-corpo. Uma jovem de cabelos presos, batom vermelho e blusa decotada, segura a bandeira quadriculada ao lado da pista. No placar os nomes dos pilotos. Natan, DR, Dani, Tainá, Kekel e Doni. Doni com as mãos no volante. Os pés deles nos pedais. A jovem de blusa decotada dá a bandeirada e os seis pilotos partem. Doni segue logo atrás de Kekel. Ele o ultrapassa pela direita. Passam por uma parte coberta da pista. Novamente ao ar livre, Doni e Kekel disputam a liderança da corrida. Kekel ultrapassa Doni. Doni volta a ultrapassá-lo. No placar, Doni na liderança, logo à frente de Kekel. A torcida filma e se agita. Kekel acelera. No placar, Kekel em primeiro e Doni em segundo. Doni recobra a liderança. Ele cruza a linha de chegada e a jovem de blusa decotada sacode a bandeira quadriculada. Doni dá um cavalo de pau. Ele saúda a torcida. Carros passam na avenida diante da favela. Cacau, Rita e Jaspion sentados em uma escadaria. Até circulou no grupo dos jovens. Se liga. Você é louco, mano. Tá lomprando, moleque. Ele é da igreja mesmo? Tá de tiração. Ah, esse cara aí é zoado, hein, Rita? Otário. Por que você tá pulando na bala por ele? Não tô pulando na bala por ele, mano. Pulando na bala pela situação, tá ligado? E outra coisa. A gente sabe que a corda sempre rebenta pro lado mais fraco. Pode, pá. E ele pode até ser preso. Ou coisa pior. Nossa, Deus me livre. Tá, mas e aí? Como é que a gente vai achar esse cara? Ele mandou mensagem no Instagram. Agradecendo. E lá do Vila e Porã. É isso, mano. Partiu encostar na Vila e Porã. Mas você conhece alguém que possa ajudar? Eu não conheço, mas eu sei quem pode dar uma atenção pra nós. Mas vocês estão ligados que esse papo aí tem que envolver os nossos amigos lá, né? Mano, e eu que acelerava o kart e o bicho não andava. Mas eu tenho certeza que o problema tava na motorista que não conduziu o toque direito, mano. Não, mas nós temos que falar de carro de verdade. Fala aí. Acabou. A mãe lançou logo um avelado. Lançou a nave. Vai roncar na quebrada, hein, mano. Mas é o seguinte. E o meu relógio, pai? Ô, papai. A porta é a porta. A palavra de homem não faz curva, não. Se você quiser dar depois, tá só? Não, não, não. Tem outro ali dentro da minha porta. Ele tá tranquilo. O pai tá estourado, filho. Quer que eu dar o relógio pra Doni. Aí, Doni. Doni, tá ficando tarde já, velho. Não, pode ir lá, meu. Vou ficar mais um pouco. Beleza, eu vou indo lá. Então, depois o carro vai ficar aí pra te levar pra reunião, hein? Tá bom. Marcão, sai. Kekel segura o celular. O menino tá enjoado? Ó, mais uma de sabor hoje. Do sold out, do show do pai. Hoje o show da Miss Kekel sold out. Casa lotada. Vocês vão fazer alguma coisa hoje? Tô de boa, né? Vou ficar zero hora hoje. Vamos? Márcia, vamos no meu show. Eu tenho um baile, pai, mas se não, eu não vou lá. Tocar no sold out. Eu vou continuar. Vai lá, tá lotado, hein? Eu vou, eu vou. Com a expressão séria, Doni faz que não com a cabeça. Sheila com os filhos em casa. Ô, neném, o brinquedo. Pode fazer. Pode. Nando chega com o celular na mão. Tira um brinquedo do sofá e faz que não com a cabeça. Sheila senta-se ao lado dele. E aí, amor? Tem como dar um jeito nessa casa aqui, não, mano? Joga o brinquedo longe. O que é essa casa? É nossa casa. Aqui é criança chorando, brincando, o dia inteiro. Babá. Também tô cansada, Nando. Desculpa, amor. Sheila, sente com a cabeça. Foi, amor. Tá tudo certo, tá? Tá tudo bem mesmo? Tá tudo certo? Sheila, tudo que eu tô fazendo é pelo nosso futuro. Pelos nossos filhos. Eles vão ter tudo, mano. Tudo que eles quiserem, tudo que eles precisarem. Né, filho? Olha pro bebê no carrinho. Eles vão ter pai? Recordação de Nando criança. Ele observa um carro. Caramba, que nave. Juninho sai do carro e se dirige a Nando. É isso aí, fiote. Aquele talento lá, tá ligado, né? Dona enjoada, hein, mano? Entendeu? Ó, já aproveita e tira tudo de belo que tem dentro desse carro aí. Fechou? Fechou. Não vai ramelar igual outros aí, mano. Chico Doce tá na água lá, entendeu? Tô brincando, pô. Ficou em choque, né? Ô, louco. Tamo junto. Tamo junto, falou. Nando. O cliente tá falando que o óculos sumiu. Cadê o óculos? Que óculos? Não peguei nenhum, não. Não pegou? Não. Termina esse carro aí, tá dispensado, tá? Dispensado? É, amanhã não precisa mais ver. Fim da recordação. Ei, Nando. Tô com um esquema novo aí. Esse vai ser o passo pra vida nova. De onde você tirou isso? Se prepara, hein? Você tá pronto pra virar empresária? Hoje? Vou fazer, pô. Aí, rapaziada. Acho que eu vou chegar, hein? Já. Você vai chegar já? Lança dois stories aí com nós. Então, peraí, vamos? Claro. O que é que é o Cifil? Fala, rapaziada. Olha como que eu tô, Dali Russo. Talvez. MCDR, Natan ZK, olha o Dori aí. O que é nóis? A Iná. Talvez. Valeu, manda um salvo, salvo, salvo. Pode abraçar. Pô, rapaziada, eu vou chegar mesmo. Vou seguir trampo, porque eu não trabalho não ganho dinheiro, rapaz. Tá ligado. Isso, eu ia ficar com Deus. Não, eu vou fazer sim, pô. Vai sim. Calma aí, só responder aqui. Tá. Tá certo. Fala aí, Marcão. E aí, Doni? Os compositores estão todos te esperando aqui, cara. Você viu minhas mensagens aí? Eu vi, mano. Mas eu tô fazendo uns feats aqui, certo? Pegando uns contatos. Calma, vou falar pro Lama, Marcão, outro dia. Tchau, falou. Marcão, na sala de reunião da Bangloco. Então, galera, o Doni tá em outro compromisso. Pedir desculpa. Agatha. Vou mandar jantar a reunião com o próximo artista, tá? Em uma favela, dois grupos se encontram. E aí, boa tarde. Tudo bem? Tremesa? Tudo certo. Certo, da hora. Tremesa. Tremesa. Mais, no diálogo, acima de qualquer coisa. E o seu espaço de voz aí, Cleber? Explica o que aconteceu, por favor. Então, no diálogo, o pastor aí não resolve nada. Mandou os parceiros dele me segurar pra dar um tapa na minha cara. Tá tirando esse maluco? Agora vem na favela cobrar? As ideias aqui é outra, Jão. Calma aí. Pisa no freio. Tá de amilhão. Até então, o que chegou em nós é que você apelijou o carro do servo da igreja, parceiro. E nós tá aqui pra conduzir da melhor forma e criar um entendimento em cima disso. Certo, parceiro? Olha, esse rapaz aí, ele tentou me agredir. Eu sou trabalhador, pai de família. Eu só tava tentando fazer justiça. Pois ele vem roubando as bicicletas dos servos de Cristo na igreja. Olha, rapaz, eu deixei você ir. Eu poderia ter chamado a polícia. Chama a polícia, Pedro. Ô, foi, Daniel. Não se fala isso aqui, não. Aí vem, ó. Você tá de palhaçada com nós, rapaz? Você tá nas ideias de crime, você tá na polícia, vagabundo. Você acha que não vai estar de volume aqui na caminhada, xará? Qual que é o entendimento que a gente tem perante disso? É um coagrado. É um coagrado esse cara aqui. Tá tudo errado, mano. Aí, pastorzinho. Aqui a gente não dá tapa na cara de outro homem, não, irmão. É crime de honra, tu. Mas peraí, peraí, peraí. Que história é essa de tapa na cara? Você bateu nele? Batei assim, hein? E ele, te bateu? Não. Foi assim que a igreja te ensinou? Tá certo nos mandamentos, é isso? Medito, essa briga atrapalha a quebrada e atrapalha a igreja. Não ajuda ninguém. Fora que a gente se perde, o único que é certo e o único que é errado. É certo roubar? A gente sabe que não é. É certo fazer justiça com as próprias mãos? A gente também sabe que não. Mas tá ligado que nós aqui é união, pô? Ninguém corre com nós, não, irmão. É nós por nós mesmo. Só que ele não roubou uma bicicleta, não. Ele roubou várias bicicletas, os irmãos. Mas peraí, peraí, peraí. Pra todo mundo ter um entendimento aqui, resumir. Você mostra o que você tá falando aí, parceiro? Você mostra, velho. Você mostra que... Ele é mentiroso, pô. Você tá na minha quebrada, João. Vamos resolver essa fita de outra maneira. Parou, parou, parou. Por favor. Acabei de falar, parceiro. Menos, calma. Que nós não tá de volume aqui na caminhada, certo, mano? Cabe a nós, parceiro. Falar se cabe um cacetão pra ele. Ou se cabe um cacetão pra você também. Entendeu, vagabundo? Então fica na postura aí que nós tá conduzindo a parada, xará. Dá uma pisadinha no freio, por favor. Calmou, calmou, calmou. E outra coisa, hein? Ninguém vai resolver nada sem me escutar. Ou vocês querem subir a conversa? A Rita tá aqui pra resolver essa parada da melhor forma. Tá nas ideias aí, mano. Entendeu? Tá na frente. Se não for resolver esse jeito, mano, vai pra outra instância. É o que vocês querem? Porque pra mim, é rapidinho. Todo mundo quer falar, certo? Então todo mundo vai parar pra ouvir. E aí, Daniel? Você tem alguma prova que o Kleber roubou as bicicletas da igreja? Não, não tenho provas, não. Então é isso, não tem prova. E você, Kleber? O que que tava fazendo com a bicicleta do irmão? E aí? Kleber, o dono da bicicleta tava lá. Eu tava lá, eu vi. E aí, se antes te receberam na porrada, tô te dando a minha palavra que agora eu não respeito. Na paz. E aí? Posso confiar? Eu peguei uma só, tia. Eu queria dar um lei com a minha mina, pô. Fazer uma surpresa, tá ligado? Eu ia devolver o juro. E outra, eu nem consegui pegar a bike porque os cuzão dos parceiros dele me seguraram. E o tapa na cara, como é que fica? Ué, você não vingou? Você não jogou uma pedra no carro do Daniel? Daniel faz que sim. Podia ter machucado a família dele, a filha. A favela pede paz e a igreja prega paz. O Kleber roubou, errou. O Daniel também não deveria ter agredido. Mas ele se arrependeu e veio aqui pedir perdão. Não é isso, Daniel? É sim, irmã. Eu peço que você me perdoe. Em nome de Jesus, eu peço que você me perdoe, meu amigo. E aí, vamos seguir na caminhada, vamos seguir em frente, sem violência pra nenhum dos dois lados? Será que a gente pode fazer um acordo aqui agora? Kleber faz que sim com a cabeça e Daniel estende a mão para ele. Apertam as mãos. Ó, que legal. Aê, firmou bonito, hein? Melhor isso, gente. É disso que eu tô falando. Resumido? Irmão, tamo junto. Satisfação te vê. Tem dor, cara. Fica com Deus. É nóis. Tamo junto, Rita. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É bem que Deus fez isso, né? Obrigado. E aí, Rita? Tranquilo? Tá ligado, sabe que é de imediato só plugar nóis. É nóis. É uma fita. Você viu o que você fez, Rita? Nem tô acreditando, tia. Bom, eu tô indo nessa, gente. Depois a gente se fala. É nóis. Valeu. Tchau. É nóis, vocês também. Rita caminha entre Levi e Daniel. A gente se enfrenta amanhã pra receber o apoio da nossa candidatura na igreja. E você me estendeu as mãos. Diz que antes de meu adversário político, você é um irmão meu. Quem sou eu pra te jogar na cova dos leões? Como diz a Bíblia, o meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Mas eu quero esquecer tudo isso. Que tudo isso fique por aqui. Como diz a irmã, vamos seguir em frente. A paz do Senhor. A paz. Você vem comigo, Levi? Você, Daniel. Daniel, se afasta. Rita, só queria dizer que o que você fez aqui hoje foi... Foi muito legal. É, eu não fiz pra receber elogio, Levi. Eu fiz porque eu não aguento mais ver as injustiças. Mas olha, você viu a mesma coisa que eu. Daniel perdendo o controle não faz nada. Eu acho que você podia ser um cara de mais atitude. Ela encara a Levi e se afasta. A gente se vê. Na sala de reunião da Bangloco. Bom dia, bom dia. Bom dia. Beleza? E aí, Doni? O que foi, gente? Velório? Marcão e Luan se entreolham. Se ninguém falar, eu vou falar, hein, mano? Todo mundo sabe que a música flopou. Ninguém ficou em cima de show, não teve divulgação. E outra, perder show nessa altura do campeonato? Mó vergonha, né, mano? A sua música subiu muito de hoje pra hoje. Você pediu pra ver composição nova e não apareceu na reunião. Me ajuda a te ajudar, né, Doni? Não apareceu que eu tava fazendo feat, Luan. Parceria, mano. Tava vagabundando, não. E outra, você já falou que eu sou grande? Arruma o meu show de volta, então. Eu sou um show cancelado, Doni. Olha esse time todo aqui nessa sala pra você, cara. Tô todo mundo coçando, por isso tá tudo empacado, mano. Tem nada empacado, Doni. Você não tá mais no top 1, mas tá no top 20. Quer tá no topo? Além de talento, tem que ter dedicação e responsabilidade, cara. E eu não tenho responsabilidade e dedicação, não, mano? Sou pior que nenhum desses MCs seus aí, ó. Olha só, Doni. Não é todo dia que o céu tá azul, mas todo mundo trabalha duro, certo? Confia em mim que eu tô tomando conta da sua carreira, cara. Tá mesmo, Luan? Tá tudo indo muito bem. Mas a tua atitude é que vai acabar fodendo com o seu sonho. Você tá sendo seu pior inimigo, cara. Eu sou o pior inimigo, Luan? Tá me pegando pra louco, ô, já tá me tirando. Luan, no cu. Doni sai da sala. A caminhonete preta passa pelo posto de migração. Fronteira Brasil-Paraguai. Avança por uma avenida movimentada. Para diante do La Otra Night Club. No interior, Nando segura uma mochila e Agostin conta um maço de dinheiro. Bom, o dinheiro está bem. Quando recogas a carga e te vayas, é tua a responsabilidade. Por supuesto, Agostin. Quédate tranquilo, sabemos bem como funciona. E a hora em lá de lante, é com nós. Bem, bem, bem. Sempre bom fazer negócios com nós. Nando manda mensagem para o piloto Borges. O dia tá chegando, tudo acertado. Uma mulher de biquíni faz polidense. Marcão na casa de Doni. E aí, Marcão? Tomou uma dozinha? Não, não, valeu. Eu tô de boa. Doni com um copo de uísque. Pô, achei que você queria trocar uma ideia lá sobre aquela fita da Bang, velho. Tá de boa? Ah, não quero falar disso, não. Tô suave. O Luan ramelou, sabe, né? Mas tô suave, eu vou ficar pensando nisso pra quê. Se liga. Ó, um milhão... Mostra a foto da corrida de kart. Um milhão de curtida. Eu nem mostrei o direct das novinhas ainda pra você. Tá bombando, hein? Mostra o direct de uma loira com o nome Viviane. Se liga. Gata pra caramba. Tô falando? Conhece? Não conheço, não. Sei nem que é. Caralho, velho. Tu tá ligado aos protocolos, né? Tem que puxar a ficha da mina antes de te chamar, hein? Ah, ela falou que é solteira. A ficha puxa você, né? Me ajuda nessa. Fechou? Doni pega a garrafa de whisky. E aí, ó. Vai relaxar com a esposa, certo? Tamo junto, trampou demais, mano. E dá pra Marcão. É nóis. Tem que resolver um B.O. ali. Fechou? Puxa aí. Doni sai. Marcão põe a garrafa sobre a mesa e abre conversa com o Luan, que diz. Conversa com ele e depois me fala. Marcão escreve. Ele não quis falar nada e me dispensou por hoje. Em casa, sentada à mesa, Rita olha para um caderno com a inscrição Proposta de Campanha, Rita Vereadora. Ela arrisca as anotações de uma página. Leva a mão à testa e fica pensativa. Olha para as anotações em uma folha solta. Vira o caderno e escreve em uma página. Doni abre a porta de casa. Viviane, a loira, entra. Ela usa uma blusa decotada. E aí, gato? Fih, como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo bem. É, já tá chapado, né? Lógico. Doni fuma um baseado. Nossa. Apartamento legal, hein? Você gostou, é? Gostei, hein? Ainda mais com esse cheirinho gostoso. É que eu balei para você. Ah, é? Você vai me dar um pouquinho? Tá. Viviane pega o baseado e traga. E você quer beber alguma coisa? Pode ser qualquer coisa com energético. É? Posso colocar uma coisa mais animada para a gente? Aham. Ela mexe no celular. Ela tira o casaco e dança. Assim, você curte mais? Assim, gosto mais. É mais animada que não, né? Fica de costas para a Doni, que se aproxima dela. Se beijam na boca. Vamos animar mais? Vamos. Trouxe uma coisinha para a gente. Pega um saco de pó no sutiã. Pega o pó com a unha do mindinho e cheira. Doni a beija no pescoço e na boca. Viviane tira a blusa. Doni senta-se no sofá. Viviane o beija e fuma o baseado. Ela vira a bunda para ele com um fio dental preto. Doni dá um tapinha. Rebola sobre ele e o beija. Doni a joga no sofá e a beija. Ele tira a blusa. Segura a bunda dela enquanto a beija. O celular de Doni é sobre a mesa. Ao fundo, ele e Viviane transam. Mensagem de Marcão. Manda um insta da mulher para eu verificar. Mensagem de Itália. Saudades. Cadê você? Quando vira a mensagem, me liga. Beijos. Tela Escura. Créditos selecionados em letras brancas sobre fundo preto. Cristian Malheiros. JP. Bruna Mascarenhas. Baseado em ideia original de Condizila. Produzido por Gulani. Co-produzido por Condizila Fions. Criado por Condizila, Guilherme Quintela e Felipe Braga. Produzido por Caio Gulani e Fabiano Gulani. Produzido por Condizila. Direção geral, Condizila. Direção, Gabriel Zerra. Roteirista-chefe, Guilherme Quintela. Escrito por Fernanda Terepins e Dona Oliveira. Redação final. Guilherme Quintela. Produção executiva, Caio Gulani e Fabiano Gulani. Co-produção executiva, Johnny Araújo. Produção executiva, Ana Saito, Flávia Lopes, Joana Araújo, Rita Moraes e Felipe Braga. Direção de fotografia, Léo Rezende Ferreira. Direção de arte, Chico Andrade. Montagem, Ricardo Farias. Trilha sonora original, Zegon e Lauds, Fábio Góes. Figurino, Chica Bertani. Maquiagem, Gabriela Britsky. Direção de elenco, Alessandra Tosi. Direção de produção, Manhana Bela Borda. Primeiros assistentes de direção, Priscila Douro e Leonardo Teatini. Supervisão de imagem, Luísa Cavana. Supervisão de pós-produção, Patrícia Nelly. Coordenação de pós-produção, Paola Baldi. Técnico de som, som direto, Leandro Lima, ABC. Desenho de som e mixagem, Alessandro Laroca e Eduardo Virmont Lima. Adriano Bolchi. Bruno Gadiol. Daniele Olimpia. Gabriela Mag. Júlia Yamaguchi. Júlio Silvério. Luiz Rato. Marat Descartes. Marcelo Dias. MC Ramon. Teca Romualdo. André Calone. Antônio Fernandes. Buiu. Daniela Carvalho. Fabrício Araújo. Felipe Riquelme. Franco Peviani. Jorge Hernandes. Lucas Ribas. Marco Bilha. Nego Mala. Rafael Tito. Ricardo Batista. Vinícius Ranieri. Participações especiais. Dani Russo. Kekel. MC BR. MC Natan ZK. Tainá Costa. Crianças. Agiei Augusto. Laura Ribeiro dos Santos. Mariana Ribeiro dos Santos. Filmado em locações na cidade de São Paulo, com o apoio da São Paulo Film Commission. Os eventos e personagens descritos nesta obra são fictícios. Não se pretende retratar qualquer evento ou pessoa real. 2022. Netflix Worldwide Entertainment. LLC. Todos os direitos reservados. A reprodução, distribuição e exibição não autorizada desta obra estará sujeita à legislação aplicável. E a construção, se der�car a oka времени. efferente e descoaturos. E o過去o. VALUA digitalizados. E a afrocação, com a obra de polícia. E o prochaine Legenda por Sônia Ruberti 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 Marcão nos bastidores Um maquiador retoca o rosto de Doni Boa, arrasou. É isso aí. Doni olha pra Thali. Você tá linda, amor. Luzi em um camarim. Tá, Luzi, é assim que todo mundo, você tem que mostrar seu rosto, mano. Como que eu vou ficar conhecida com o rosto cheio de torta? Meu, desculpa aí, mas não tô na caminhada pra isso, não. Tá, tenho emprego agora. No estúdio, a equipe fotografa a Thali. E aí, galera, eu tenho certeza absoluta de que ele estaria lutando pela comunidade, ele estaria lutando para as pessoas terem a chance de construir uma vida melhor. De poderem viver. E não apenas sobreviver. Sueli, diante do palco. E aí, Giovana Terra. Mas tá muito abençoado esse discurso, Rita. Ai, vai ter tanta gente importante, Sueli. Você acha que eu tô pronta? A sua candidatura é um plano de Deus na sua vida. É, tem que deixar vir de dentro, né? Isso, respira e deixa vir. Só não sei se é Deus me usando ou se sou só eu mesma. A dúvida é uma pedra que te afunda. Ela te tira a fé. Ela te impede de ver o caminho, de ver os milagres. Mas joga ela fora e avante. É, tá difícil. Desde que o Clayton virou réu, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu te entendo. Eu te entendo, mas confia. Confia e foca na tua caminhada. Rita assente com a cabeça. Bolhetos sobre uma mesa. O dono da franquia, ele vai ter que passar por um processo de avaliação. Mas é super tranquilo, tá? É mais pra gente conhecer o perfil, ver se tem pendências judiciais, sabe? Nando e Sheila no escritório. É, Janaína, né? Isso. Só pra eu entender, vocês fazem um estudo de demanda pra chegar nesse preço nesses lugares? Olha, eles não abrem a pesquisa. Mas foi tudo pensado, sim. Pode ficar tranquila. A franquia, no caso, seria pra vocês dois? É, pra gente, mas eu que vou tocar. Ótimo. Então, se a senhora tiver mesmo interesse, a gente pode dar entrada nos papéis. Nando recebe ligação de Borges. Você não tem uma outra coisinha pra mostrar, não, amor? Vai analisando aí, por favor. O que que tá pegando, Borges? Tempestade intensa na divisa com o Paraná. Precisei arremeter pra voltar. Não ia aguentar com a gasolina que tinha, não, parça. Como que vai resolver isso? O prazo vai ser cumprido. Não se preocupa. Se eu continuasse, ia cair eu e tua carga. Tu sabia dos riscos. Nando vê um painel com aviões sobre o mapa-monde. Tô contando com você, hein, mano? No painel, o texto. Dos países produtores dos melhores cafés, inclusive da Colômbia, da Etiópia e do Brasil, para o mundo. Doni entra no camarim de Luzi. Pega se você quiser aí já rumo da van. Obrigada, tá? Opa. Ei, Luzi. Fiz de tudo pra você não queimar seu filme com a produtora, mano. Ela falou que se continuar assim, você não vai acabar sem espaço na TV. Não pode fechar as portas. Né, eu já vi que cozinhar era sua mente, né? Não é isso não, Luzi. Quando tem essa oportunidade, mano, você tem que aproveitar, surfar no bagulho. Peça-cabeça não vai durar muito seu sucesso, não. Mas eu não vou fazer qualquer coisa pra aparecer na TV. Eu não preciso dessa palhaçada. Não, o Luan também não me avisou que quer o programa? Não, eu sei que você quer o melhor pra mim. Mas torta na cara. Você me fode, né? É assim mesmo, mano. Acostuma. A TV é normal, tá bom? É normal? É, pô. Não quero mais. No escritório. Você tá mil graus, hein, mano? Vocês fazem algum tipo de estudo de demanda? Minha mulher agora é empresária, rapaz. Ninguém mexe. Zoa, Luiz Fernando. Isso aqui é o nosso futuro, viu? E falando sério. Esse negócio que ela falou do processo de avaliação. A gente tá tranquilo, né? Eu não devo nada pra ninguém, devo. Tá tudo certo, amor. Ele beija a mão dela. Confia. Janaína, uma mulher de cabelos pretos lisos, volta pro escritório e senta-se diante deles. E aí? Pensaram? Sheila sorri e baixa a cabeça. Nando olha pra ela. Eu particularmente gosto desse daqui. Mostra panfleto. O que você achou, amor? Luna Oscura Café. Adorei. Eu amo café. Parece perfeita. Nossa, gente. Essa franquia é ótima. Ela é um pouquinho mais cara, tá? Mas o retorno dela é excelente. Vocês não vão se arrepender. Apartamento de Donnie. Deitado na cama, ele pega o celular. Abre mensagem de Viviane com foto dela com um decote com os grandes seios em evidência e a mensagem. Bebê, viagem atrasou. Repeteco? Donnie senta-se. Ele abre uma mensagem de Tali. Nossa, amor. Acabei de ver as fotos. A gente tá top. E você? Conseguiu descansar? Ela envia três fotos dos dois na campanha do 5G. Consegui, amor. Ele apaga a mensagem. E aí, amor? Sim, consegui. Tá muito da hora, mano. Sei lá, ficou foda. O que você acha de a gente sair num lugar foda hoje, num restaurante chique, assim, pra gente comemorar esse casalzão embaixador que a gente é? Pode ser, vida? Ah, prefiro pedir um jantar e ficar aí coladinha com você. Tapa? Ele envia demorou e um emoji de coração. Apaga todas as mensagens de Viviane e a bloqueia. Em casa, Rita dobra roupas. Sentado na cama, Formigão digita no celular. Outro preso vigia nas grades. Formigão leva o celular ao ouvido e se levanta. Casa de Rita. Alô? Clayton? Rita, o advogado me ligou. Eles vão marcar meu julgamento. Mas já? Como assim? Será sabe quando? Ainda não sei. Eu posso recorrer pra ganhar mais tempo, mas posso ir direto pro julgamento. Ah, menos mal. Então vamos recorrer. O que o advogado falou? Eles só querem ganhar mais tempo. E outro, eu acredito na justiça divina sobre a dos homens. Como assim, Clayton? Olha, se você não fizer a sua parte, Deus não vai ter como te ajudar. Eu cometi meus erros, mas eu não matei ninguém. Eu só quero ir pra esse julgamento abrir meu coração e falar a verdade. Você não pode estar sendo ingênuo desse jeito. Você foi acusado de assassinato, Clayton. E que seja feita a vontade dele. Formigão olha pro alto. Pelo amor de Jesus Cristo, Clayton. Tem muita gente envolvida nisso, você sabe. Pensa na tua vida. Pensa no teu futuro. Você sabe como isso pode terminar, não sabe? Só Deus pode me julgar. Eu te amo. Tenho que rir, tá? Clayton. Rita fica a boca aberta. Pétalas cor-de-rosa e velas acesas sobre a mesa de jantar de Donny. Clay digita no celular e ele tira a comida de uma sacola. Ih, vai esfriar, amor? Não come. A gente ainda não fez stories. Tem que agradecer o restaurante, tá? O pai tá com fome. Você já escolheu suas fotos favoritas? Ah, eu tinha separado uma aqui. Deixa eu ver. Ó, gostei dessa. Você tá zoando, né? Eu tô igual um chaveirinho. Não, tá um chaveirinho lindo, é? Hum, tá. Vamos fazer logo que eu tô com fome? Tá. Ele aponta o celular pra eles e pra sacola com o nome do restaurante. Mensagem com o nome talarico do caralho, uma selfie de Viviane com Donny dormindo e o texto se talaricou um irmão preso. O que que foi? Tá tudo bem? Pegou a mulher dele ontem. Vai pras ideias, talarico do caralho. Peraí, só vou resolver um negócio. Foi algum hater falando merda aí, não é certeza? Não, eu vou abrir o vinho, peraí. Ele pega o vinho e sai da mesa. Nando em casa, ao lado de Sheila. Ele recebe mensagem de Donny. Mano, fudeu. Donny digita na cozinha. Envia print do talarico do caralho. Na casa de Donny. Amor, a gente tá muito lindo nessas fotos, sério. Olha isso aqui. Mensagem de Nando. Você pegou a mulher do irmão? Donny responde. Eu não tava ligado quem ela era. Mensagem de Nando. Mano, não vai pra ideia nenhuma sem mim. O que que foi, Donny? Mensagem de Nando. Segura aí, vão te matar se você colar sozinho. Casa de Nando. Só foi uma caminhada ali. Ele beija a Sheila e sai. Em casa, Donny ofegante. Donny, me responde, por favor. O que que eu faço? Eu ligo pra sua mãe? Eu ligo pro Marcão? Bom, desculpa estragar o jantar. É, coisa comigo, eu ligo pra você. Você é perfeita. O que que você tá falando? Respira, tá? Por favor. Eu vou ligar pro seu amor. Não! Não, é pra ligar pra minha mãe. Não precisa ligar. Calma. Tá tudo bem. O que que aconteceu? Com a Rita? Olha seu coração. Tá disparadaço. Tem que resolver uma coisa, Marcão, tô chegando aí. Te amo, desculpa. Donny, como assim? Onde que você vai? Ele sai. Sueli na igreja. Levi, Leopoldo, a esposa e Josué conversam em uma sala. Rita vai até Sueli. Pronto, amada. O que que foi? Conheço esse semblante. Clayton resolveu falar a verdade, Sueli. Só que isso envolve muita gente. Deus tá no controle da vida dele. Agora você tem uma missão aqui. Pelo Clayton. Ou você. Vamos entrar. Cadê aquele brilho nos olhos? Vai. Rita sorri e elas entram na sala. Paz, senhor. Rita observa Daniel. Paz, o senhor. Paz. Pronta pra dominar hoje? Paz. Paz. Paz, senhor, Daniel, tudo bem? Chegaram as estrelas da nossa festa. Preparados, meus ungidos. Rita sorri. É noite. O Porsche de Nando passa por um pátio com caminhões estacionados. Um homem armado os observa na entrada de um galpão. Nando estaciona. Dentro do Porsche, ele e Doni. Chegamos, Doni. Toma água aí, irmão. Não quero tomar água não, mano. Eu nem falei com a minha mãe. Mano, não fiz porra nenhuma. Sou inocente. É difícil o cara entender que eu não sabia que a mina era a mulher do cara, velho. Mas a fita é o seguinte, irmão. Você sabe muito bem como funciona. Lá dentro não é lugar de demonstrar fraqueza, certo? Só chega com as verdades, irmão. Bora. Eles saem do carro. Imagem lenta. Doni sai do carro de cabeça baixa. Ele fecha a porta. E caminha com expressão preocupada. Nando anda ao lado dele. Entram no galpão. Os caras que nem cachorro. Sente seu medo pelo cheiro. Na sala da igreja, Daniel e outros fiéis sentados. Ele olha pra Rita, sentada, perto dele. A todos os irmãos reunidos aqui. Boa noite. No galpão. Salve, rapaziada. Salve, irmão. Tranquilidade. Tranquilidade. Isso aí. Irmão, tranquilidade. Que a paz do senhor esteja conosco. Homens reunidos em uma roda no galpão. Liderança. Na igreja. Eu venho apresentar a Rita. Conheço ela há muito tempo. Desde o ventre da mãe, que já partiu pra glória. E hoje se encontra junto de Deus. Aleluia. E mesmo sem um apoio familiar. E tão nova. Ela sempre soube onde era o lugar dela. Na casa de Deus. E hoje uma mulher. A Rita é um braço estendido aos jovens da comunidade. Os homens no galpão. É através da palavra que ela prega paz e esperança. Aos esquecidos, aos marginalizados, aos brutalizados. Na igreja. E é por isso que eu, uma das pastoras desse ministério, defendo que a Rita merece o nosso apoio à sua candidatura vereadora. Deus abençoe a todos. Passa a palavra ao pastor Leopoldo. Obrigado, pastora Celia. Obrigada, pastor. Josué, a oportunidade está com o irmão. Obrigado, pastor. Josué se levanta. No galpão, um homem negro de cavanhaque. Antes de começar as ideias aí, certo, mano? Vou pedir a colaboração de todos aí que respeitem o espaço de voz de cada um presente nas ideias, certo? Certo, irmão. É isso mesmo, irmão. A fita é o seguinte, parceiro. Nas nossas regras aí das antigas aí, mano, tararicou, morreu, parceiro. Poucas ideias, mano. A miss pegou a mulher do irmão fantasma aí, todo mundo tá ligado e já era, certo? Correto, irmão. Boa, boa família. Fantasma na voz, mano. Boa, irmão. Salve, salve, rapaziada. Quem chega ao ND da Vila Áurea, certo, mano? Vamos estar conduzindo essas ideias aí, parceiro. Ouvindo aí ambas as partes pra saber quem tá certo e quem tá errado. Aí, com todo o respeito, quem vai conduzir as ideias é nós. Nando e Doni se entreolham. Na igreja. Hoje, mais do que nunca, é guerra. Guerra contra as forças do mal que querem destruir o povo de Deus. Rita, eu conheci você no passado, uma jovem promissora e crente a Deus. Mas o irmão Daniel, ganhador de almas, é o candidato que vai zelar pelos valores cristãos. Ele é um homem de Deus. Por isso, nós, pais e mães de família, devemos apoiá-lo. Ó, glória! Josué se afasta. Leopoldo fica de pé. Obrigado, Josué. Agora, nós vamos ouvir individualmente cada candidato. Rita, por favor, você poderia guardar lá fora? Obrigado. Daniel, a oportunidade está com o irmão. Obrigado, pastor. Rita sai da sala. Daniel vai pra trás de uma mesa e se dirige aos fiéis. Bem, meus irmãos, eu quero falar pra cada um de vocês que eu sou o candidato de confiança da sede. Só aqui nós somos quatro mil. Vai ser uma bênção e eu creio na vitória. Amém? Amém! A pastora Sueli falou da juventude. E eu concordo que os jovens estão cada vez mais longe de Deus. Rita no corredor. Os nossos aqui da igreja, buscando prazer... Nos bailes funk. Na sala. Nas drogas. Perdidos naquele lamaçal de pecado. Aí, hoje, domingos, vem aqui pro culto glorificar o Senhor. Isso nós não podemos permitir. Abram os olhos, meus irmãos. Pois os agentes de Satanás estão infiltrados no meio de nós. Rita ouve do corredor. Bem intencionados. Mas, no fundo, no fundo, eles só querem nos confundir e trazer o mundo pra dentro da casa de Deus. Lobos em pele de cordeiro. Abram os olhos, meus irmãos. Gente ligada ao crime está usando o nome da igreja pra se passar por bom. Lembrem da parábola do joio e do trigo. E eu, como candidato, estou pronto e preparado pra limpar o reino de Deus das ervas daninhas. Amém? Amém! Rita olha na direção da sala. Paz. No galpão. Então eu já vou tomar a voz aqui, certo, família? Que eu tô numa neurose aqui dentro da cadeia, rapaziada. Esse talarico tem que pagar com a vida, irmão. Honra é honra, tio. Aqui é o crime, mano. Não é o crime pra passar a mão na cabeça dos outros, não, certo? Eu quero o resumo sem massagem. Isso é isso aqui, rapaziada. Não é fita que eu nem sabia que a mulher era a mina do cara. É Viviane, rapaz. Ela tem nome, meu Deus. Calma aí, irmão. Vamos respeitar o espaço de voz do moleque, falou? Fota a voz aí, mano. Passa a caminhada. Fota a voz, truque. Como que é, filho? Os homens encaram dólar. A paz do senhor, irmãos. A paz do senhor. Eu sou a Rita, lá da Vila Áurea, como vocês já sabem. Eu sou uma jovem cristã de periferia. Tive poucas oportunidades. Embora sempre tenha agarrado com muita convicção todas que apareceram na minha vida. Eu até confesso pra vocês que eu excitei quando Deus me colocou nessa jornada política. Mas eu sempre acabo voltando pro mesmo lugar. Deus não erra nos seus propósitos. Ele me trouxe até aqui. E como eu venho aprendendo com a pastora Sueli, a igreja não é um lugar de normas, de culpa, de regras. Muito pelo contrário. A igreja é um lar pra pertencer. Jesus não era um general. Ele era, antes de mais nada, um rebelde. Ele foi perseguido pelos poderosos do seu tempo e desafiou todos eles. E aí eu deixo uma pergunta pra vocês meditarem. Não é isso que a periferia enfrenta? Todo dia? No galpão. Toma. A fita que ela me mandou uma mensagem, tá ligado? Falou que era solteira. E não é porque é mulher de irmão, não, mano. Se fosse mulher de qualquer cara, eu não ia fazer um bagulho desse. Tô na condição da hora agora, mas vocês tão ligados. Vim do meu lugar que vocês, mano. Sei qualquer ideologia, sei como que funciona. Nem cabe a mim fazer um bagulho desse, vacilar assim, certo? E outra, se você puxar nas redes sociais dela aí, ela paga de solteira, mano. Nas fotos, na legenda. Certo? Pode confirmar aí. É isso mesmo, então? E aí, irmão, procede? Os homens olham o celular. Eu vim usando as minhas redes, igreja, pra lutar com essa galera e por essas causas. A gente tá virando uma comunidade que não para de crescer. E a gente tá alcançando almas necessitadas de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível. Daniel no corredor. O nosso acesso ao jovem de teriferia, seja ele evangélico, ou que ainda não entregou a sua vida pra Jesus, é muito maior que os quatro e meia do Daniel. Daniel respira fundo. Eu me apoio no exemplo de Cristo, pra lutar pela dignidade e pela segurança dos jovens de comunidade. Porque eu sou um deles, igreja. Mas, ao mesmo tempo, eu sou também uma de vocês. Obrigada. No corredor, Daniel com expressão preocupada. No galpão... E aí, fantasma? Fita é o seguinte, irmão. Ela tá pagando de solteira mesmo, entendeu, mano? Dessa forma fica difícil, entendeu? Ô, Pion, cês sabe que, rapaz, que papo fio é esse, tio? Só porque ela não posta foto comigo, irmão, A menina já passou mal perrengue por tá associada a um cara do crime, xará. Polícia atrás e os caras, cê vê com papo desse, irmão? Aí, MC, a fita é o seguinte, certo, mano? Pra dar o cheque nessas ideias aqui, certo, mano? Então mostra as ideias que cê trocou com ela aí pra nós, aí. É, meu truta, já vem no papo reto. Cadê as mensagens que cê trocou com a cunhada? O que cê tem aí, dono? Cadê a mensagem? Tem nada aí, não, mano? Chega pra nós aí, truta, como que é? Tá de brincadeira? Eu apaguei as mensagens. Ótimo. Ixi, tá de brincadeira, rapaz? Na igreja. Querem dar uma última palavra? Antes da nossa decisão? Por favor. Bom, meus irmãos, eu quero lembrar a vocês que... Eu nasci em berço evangélico. Portanto, eu não tenho ligação com o tráfico, com o criminoso, com o presidiário, o funkeiro e muito menos com as coisas do mundo. Para a honra e glória de Jesus. E eu quero lembrar, irmãos, que a igreja é um hospital. Que cura e que acolhe os feridos. Eu tenho ligação com pessoas do mundo, sim. Mas eu trabalho todos os dias pra trazê-las pra Jesus. Ou vocês acham que dar bom testemunho é fazer justiça com as próprias mãos? É agredir um menino que tentou roubar uma bicicleta dentro da igreja? Irmão, o senhor vê Cristo no seu ato? Rita encara Daniel, que desvia o olhar. Os homens no galpão. Este maluco, você tá de brincadeira? Como que você apagou as mensagens? Você come a moeda do irmão, agora não tem como provar que a mulher é solteira? Por que você apagou as mensagens? Não, não, mora, irmão. Por que a mulher não fala no celular, cara? Calma, calma, calma. O meu celular tá quieto. Calma aí, meus irmãos. Calma aí, meus irmãos. Calma aí. Moleque aí tem mulher como todo mundo, certo? Dá sua surgidinha aí como todo mundo, entendeu, parceiro? As ideias aqui é outra. Vamos de resumo. É isso aí, irmão. A minha opinião é o seguinte, mano. A mulher do irmão deveria estar presente aí também pra tomar ciência das ideias, certo? Com todo respeito aí, certo, irmão? As ideias aqui não é pra julgar Viviane, não, irmão. Mas sim pra desenrolar com o MC aí, tio. Com ela eu desenrolo de outra forma. No corredor da igreja, Daniel olha para Rita que ora de costas para ele. E a fita é o seguinte, meus irmãos. Se vai ter que cobrar um, vai ter que cobrar todo mundo. Tá ligado, mano? Nós tá aqui se organizando como crime pra não se matar entre nós. E nem cometer injustiça aí de matar um homem e uma mulher inocente, mano. E se fosse só mulher, vilão? Ia ser a mesma fita, irmão. E minha luta aí é pra minha família do crime proteger minha família de sangue. O homem de cavanhaque encara a Doni, que está apreensivo. Na igreja, Sueli abre a porta da sala. Pronto, amados. Vamos entrar? No galpão, Doni e Nando afastados do grupo. Na igreja. É uma decisão difícil para o ministério. Quem a nossa igreja vai apoiar nas eleições para vereador? Mas e aí, Teter, não tem a prova? Dois ungidos do senhor. Varões destemidos, comprometidos com a obra. E aí, Nando, faça favor. Imagem lenta. Doni e Nando vão na direção do grupo. Eles se entreolham. Na igreja. Daniel, que defende a família e os valores da igreja. A Rita, que defende os jovens e a periferia. A irmã é um perfil da renovação. Da força jovem. A Rita é da manhã. O Daniel é um filho querido dessa casa. Amado por Deus. A Rita une a igreja, a comunidade, ao povo. E traz novas lutas. Mostrando que tem muito a nos ensinar. Nós conversamos e pedimos a orientação do senhor. E ele escolheu. Nós vamos apoiar a candidatura da irmã Rita. Ela abre um largo sorriso. Parabéns, irmã. Obrigada, pastor. Parabéns. Obrigada, ministério, pela confiança em mim depositada. Parabéns, minha filha. No galpão, Doni com os olhos vidrados. Nando olha pra ele. E aí, o Binho vai passar o resumo das ideias aí, firmeza, irmão? Todo mundo aqui, certo, mano? Tem o mesmo peso. Ninguém aqui é mais que ninguém, certo, família? Isso mesmo, irmão. O MC é nosso criado a quebrada. Aí o moleque tá ligado como que funcionam as regras do crime. É a nossa disciplina, entendeu, mano? Meu parceiro fantasma aí. Tá defendendo aí seu povo, aí sua família, aí sua dignidade, mano. Então decidimos o quê? Que não tem nenhuma prova concreta aí, certo? Que o moleque aí sabia se a mina era casada aí, certo, mano? Ela tava pagando de solteira. Então vamos deixar o moleque que tá seguindo a sua caminhada aí, certo, Doni? E aí, cês tá de brincadeira com a minha cara, rapaz? O crime virou isso mesmo? Aí, fantasma. A fita é o seguinte, mano. É como o ND falou, entendeu, irmão? Nós não tá aqui pra ficar se destruindo um entre outro, não, irmão. Entendeu, mano? E o resumo tá dado e já era, parceiro. Digo mais, fantasma. Aí, irmão, se eu me sentivesse no erro, eu seria o primeiro a cobrar com a minha própria mão, mano. Isso mesmo. Ah, é? Na hora é legal saber que as ideias foram conduzidas dessa forma, certo? E aí, filha da puta do caralho? Fica ciente que passou batido, mas não despercebido, certo, cara? Já era as ideias, aí, mano? Isso aí, meus irmãos. Tinha que mate nessa fita aí. Falou, irmão. Tamo junto. Que esperto, hein? Falou, irmão. Nando e Doni se afastam do grupo. Na igreja. Eita. Sem ressentimentos? Você mostrou que nasceu pra política. Tá gritando aí no seu sangue. Só não sei se nasceu pra igreja. Agora, se você precisar de conselhos de um irmão experiente, me procura. Filha, você tem o dom da palavra mesmo, hein? Obrigada, Josué. Paz do senhor. A paz. Sueli, posso dar uma palavrinha rapidinho com ela? Claro. Dá licença, irmão. Obrigado. Belo discurso, Rita. Obrigada, pastor. A irmã nasceu pra isso. Eu vou dar meu máximo pra botar todas as minhas palavras em prática. Ótimo. Só não se esqueça que a irmã representa a igreja. Eu quero ver essa mesma garra pra defender os propósitos da igreja. É pra essa missão que a irmã foi escolhida. Você entende isso, né, Rita? Leopoldo olha fixamente para ela, que esboça um sorriso. Fora do galpão, Nando ao celular. Tempestade encerrada. A rota será retomada em breve, parceiro. Daqui a pouco eu saio do Paraná. Finalmente uma notícia boa. É isso aí, Borges. Vem na paz. Eu vou estar lá pra fazer a recepção. Doni no banco do carona do carro. Nando senta no banco do motorista. Nando. Valeu de coração. Você salvou minha vida. Irmão, na boa. Tô com mil fita pra resolver aí, parceiro. Cabeça cheia. Dessa vez você escapou por pouco. Mas da próxima não tem volta, falou? Doni sentado no sofá de casa, com a cabeça baixa. Obrigado, senhor. Nunca mais vou foder essas merdas, mano. Obrigado. Pega o celular. Eu juro que não vou fazer. Oi. Oi, Doni. Fala. Oi, vida. Tava com saudade de ouvir sua voz. Doni, você sumiu a noite inteira. Eu fiquei a noite inteira atrás de você. Você não falou mais nada. Você tá com saudade de ouvir minha voz? Desculpa. Só a jeito de falar. Você não quer voltar pra cá, vida? Pra gente dormir junto? Pode ser outro dia? Eu tô zero afim. Amanhã a gente se fala. Tá bom, te amo. Beijo. Opa. E aí, minha enfermeza? O que você tem de bom pra dar uma relaxada? Certo. Pode ser só mesmo. Pode trazer aí. Valeu. Ele fuma um baseado. Sopra a fumaça no ar. Rita entra no pequeno apartamento dela. Tira a bolsa do ombro, joga sobre o sofá e senta-se. Põe chaves sobre o sofá e digita no celular. Mensagem de Sueli no grupo Juventude Gospel. Parabéns, Rita. A varoa representa. E um gif de um fiel girando. Mensagem de Val, esposa de Leopoldo. Minha querida, ansiosa pra trabalharmos juntas. Rita envia. Obrigado, pessoal. E o emoji de uma carinha sorridente. Fecha as mensagens e baixa o celular. Ela digita. Clayton. Pelo que a gente sente um pelo outro. Pensa muito bem no que você vai fazer. O mundo não é justo, Clayton. Eu te amo tanto. Só isso é de verdade. Envia a mensagem. A sala da casa de Doni com luz negra e luzes coloridas em movimento. Ele dança e bebe whisky. Fuma e sobra. Fumaça pro alto. Ele ri. Pega o celular. Escreve para o contato. Rod dos piseiros. Mano, viajei no teu som. Quero regravar. Vamos se falar, beleza? Doni simula tocar bateria no ar. Ele bebe mais whisky. Vê a resposta de Rod. Caralho, que honra. Já é. Doni abre um largo sorriso. Visto do alto, o Porsche preto avança por uma avenida vazia. Nando de pé ao lado de Puga. Então, essa que é a caminhada, certo? Se a organização te chama, tem que ir nas missões, certo? Tu pode ramelar, tá ligado? Isso que é parado, irmão. Dá prosseguimento, por favor, irmão. Um galpão em ruínas. Isso aí, irmão. Pode anotar minha matrícula aí. 273-2882. Vou estar apadrindo o moleque aí juntamente com o irmão Messinho, certo? É nóis. É isso aí, parceiro. A partir do momento que você lê esse estatuto aqui, você confirma sua entrada na organização. Pode ler aí, irmão. Uma noite na geral aí, certo? Pugue a ler o papel. Primeiro item. Todos os integrantes devem lealdade à organização. Lealdade, respeito e solidariedade acima de tudo à organização. A luta pela liberdade, justiça e paz. A contribuição daqueles que estão em liberdade com os irmãos... Nando Fita Badá. Pra entrar é fácil. Você tá ligado, né? Pra passar aí, não é a Bozolândia não, né? E o ouro não sai da veia fácil não, meu chão. Nosso lema é... Liberdade, justiça, paz, igualdade, união! Messinho abraça a pulga. Nando com o olhar distante. Tela escura. Créditos selecionados em letras brancas sobre fundo preto. Cristian Malheiros, JP. Bruna Mascarens. Baseado em ideia original de Condizila. Produzido por Gulani. Co-produzido por Condizila Filmes. Criado por Condizila, Guilherme Quintela e Felipe Braga. Produzido por Caio Gulani e Fabiano Gulani. Produzido por Condizila. Direção geral, Condizila. Direção, Daniela Carvalho. Roteirista-chefe, Guilherme Quintela. Escrito por Dona Oliveira. Redação final, Guilherme Quintela. Produção executiva, Caio Gulani e Fabiano Gulani. Co-produção executiva, Johnny Araújo. Produção executiva, Ana Saito, Flávia Lopes, Joana Araújo, Rita Moraes e Felipe Braga. Direção de fotografia, Rafael Martinelli. Direção de arte, Chico Andrade. Montagem, Caio Cobra. Trilha sonora original, Zé Gon e Laudes. Fábio Góes. Figurino, Tica Bertani. Maquiagem, Gabriela Britsky. Direção de elenco, Alessandra Tosi. Direção de produção, Manhana Bela Borda. Primeiros assistentes de direção, Priscila Douro e Leonardo Teatini. Supervisão de imagem, Luísa Cavana. Supervisão de pós-produção, Patrícia Nelly. Coordenação de pós-produção, Paula Baldi. Técnico de som, som direto, Leandro Lima, ABC. Desenho de som e mixagem, Alessandro Laroca e Eduardo Virmont Lima. Adriano Bolchi. Angela Dippe. Bruno Gadiol. Faniê. Fernanda Viacava. Gabriela Maggi. Júlia Yamaguchi. Luciano Bortoluzzi. Luiz Rato. Marat Descartes. MC Ramon. MC M10. Niso Neto. Sandrão RZO. Bruno Reis. Clínio Marques. Daniela Carvalho. Edjom Marques. Everson Anderson. Kaique Santos. Marco Bilha. Nicole Corderi. Raul Motocaloca. Roberto Olímpio. Vivi Oliveira. Wellington Galdino. E Wellington Pimentel. Equipe Condizila. Produção executiva. Mônica Cazon. Coordenador musical. IAIR. Ferrugem. Produtor musical. RD. Jurídico. José Estevão. E Valéria Dias. Filmado em locações na cidade de São Paulo. Com o apoio da São Paulo Film Commission. Os eventos e personagens descritos nesta obra são fictícios. Não se pretende retratar qualquer evento ou pessoa real. 2022. Netflix Worldwide Entertainment. LLC. Todos os direitos reservados. A reprodução, distribuição e exibição não autorizada desta obra estará sujeita à legislação aplicável. perfi. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.